E com os trovões dando sinais lá para os índios do Brasil, o Reinaldo vai falar para a gente, de uma cabana de índio aqui no Canela de Ema? Exatamente, nós montamos um formato chamado tipi, é uma hospedagem, é uma suíte, né? Ela conta com banheiro, tem uma lareira interna e uma cama de casal e de solteiro. E essa ideia veio dos Estados Unidos? Sim, ela é um conceito de habitação de índio americano chamado tipi. Ela foi feita em cima de um livro, os proprietários tiveram a ideia de criar esse conceito e de deixar o livro dentro da tipi para que as pessoas que se hospedem possam estar ali entendendo um pouco também da filosofia deles e fazendo introspecção, né? Olha só que interessante, nós vamos lá agora mesmo tirar essa carta e aqui você tem a área de camping com toda a estrutura. Exatamente. Você tem a casa-sede com três apartamentos. Isso também, são três quartos que nós temos dentro da casa-sede. Aqui então é a outra opção de hospedagem. Exatamente. Posso ir lá conhecer? Por favor. Dá licença. É muito legal, gente, ó. É muito legal, tudo muito simples como tem que ser com índio, né? Exatamente, a pessoa fica aqui, um cantinho dela tranquilo, numa área reservada da propriedade. Tem banheiro? Tem banheiro. Pode ser legal. E como que eu posso tirar a carta aqui? Eu vou te mostrar. É desse livro aqui? Sim, exatamente, esse é o livro e aqui são as cartas. Olha só, eu vou ver a minha jornada espiritual agora, segundo os índios americanos, faz favor. Você pode escolher uma carta, certo? E aí tem aqui, sinais de fumaça. Que número que é? 23. Aí eu vou aqui no livro. Nós vamos achar aqui o 23. 23. Sinais de fumaça. E aí tem toda uma jornada de introspecção que você faz com essa leitura e segue o conhecimento deles. Então aqui a gente pode ter uma experiência dos índios americanos em Caeté. Sim, a filosofia deles, o conhecimento deles, o que eles dizem de tudo. E aí você que tirou a sua carta agora, você pode aí fazer a sua leitura, ter o seu entendimento, uma coisa muito particular e pessoal sua, e aproveitar esse espaço e essa área reservada da propriedade. Boa jornada pra você. Tá ótimo. Então agora você pode lá cuidar do seu aviso, trabalhar, que eu vou ficar aqui. Fecha a porta pra mim, por favor. Fica à vontade. Que eu vou ficar aqui, né, no... Cupi, como é que é? Tipi. Tipi. Que eu vou ficar aqui no Tipi, lendo aqui a minha jornada. Sinais de fumaça. Eu sempre me preocupei em cuidar da saúde. Por isso, tô sempre fazendo caminhadas em lugares como esse aqui, que me lembram a nascente da água mineral viva, que fica em Itaúna. São 300 hectares de preservação ambiental. Pra nascer uma água leve, que melhora tudo no corpo da gente, principalmente os rins. E tem ainda a fonte roda d'água, que fica na Serra do Elefante, entre Matheus Leme e Juatuba. Igualmente leve e boa pra saúde. E se não tem um distribuidor no seu bairro ou na sua cidade, ligue para o telefone que aparece na sua tela e entre pra essa grande família. Roda d'água, Água Viva, Viação Cipó e você. Água Viva. Beba e sinta a diferença. Esse programa é cheio de aventura. Agora vamos fazer a receita. Há alguns meses eu vim aqui em São Bartolomeu Ouro Preto, um dos distritos mais charmosos do Brasil e experimentei uma língua lá na casa pau-a-pique, que fica bem em frente à igreja. Aí falei, eu tenho que fazer outra receita com esse pessoal, porque ela é boa demais e aqui estou com o Fabiano. Tá bom, meu irmão? Jó demais, Toledo. Prazer em receber você de novo aqui. Tranquilo. E ele trouxe a gente em outro lugar. A gente estava na casa pau-a-pique, fica no centro. No restaurante no centro. E agora você tá com a pousada? Tô. Tô acabando de fazer essa pousada aqui. Chama Estância Tico-Tico. Isso é legal, né? É bom informar que a pousada ainda está em construção, faltam alguns detalhes, mas os quatro estão prontos e você já tá recebendo um pouco. Tudo prontinho. Pode vir pra cá que a gente recebe com a maior boa vontade. E o que você preparou pra receita de hoje? É o Rolê Viação Cipó. Olha que legal, homenagem ao programa. E como é que é esse prato? Ele é um prato com pernil enrolado com os ingredientes que a gente tem e minha mulher vai explicar certinho como é que vai fazer. Legal. E tem a goiabada que é um patrimônio aqui do distrito. Patrimônio e material. É isso aí, gente. A goiabada aqui de São Bartolomeu é uma das mais saborosas do mundo e nós vamos usá-la, né, pra fazer o prato de hoje. Quem que vai fazer pra nós? Nayara, minha mulher. Tá ótimo então. Fabiano, muito obrigado por nos receber aqui tão bem como foi lá no bar também. Seja sempre bem-vindo. Tá ótimo. Então anote aí o que você precisa pra fazer esse prato especial. Nayara, conta os ingredientes pra gente. Dois bifes de pernil de 120 gramas. 100 gramas de bacon e 100 gramas de calabresa. Tempero de alho e sal a gosto. Um pimentão picado. Uma cenoura picada. Três folhas de louro. Dois galhos de alecrim. 100 gramas de goiabada cascão de São Bartolomeu. 100 ml de molho barbecue. 200 gramas de queijo nozinho. 100 gramas de queijo nozinho. Eu tô tomando coragem pra ir lá na tirolesa, gigante, né? Agora o treinamento é nessa pequena. O treinamento é nessa aqui. Isso aí, vamos lá. Isso é tranquilo. Agora, vamos ver aqui lá de cima, gigante, que eu vou parar lá do outro lado do parque, hein? Mas eu vou fazer pra te contar como é que é. E pra fechar aqui essa parte do alvorismo, uma pequena tirolesa. Isso, a gente vai encerrar esse circuito numa pequena tirolesa. Treinando pra outra. Treinando pra outra. Vamos ver se eu aprendi direitinho, pessoal. Sento, primeiro, e vou embora? Vou embora. Vamos embora. Pé no chão. Essa foi tranquila, hein? Daqui a pouquinho tem uma gigante. Já te conto como é que é. Há 21 anos eu viajo com a aviação Cipó por Minas Gerais, procurando as melhores matérias e imagens pra vocês. E há dois anos estou viajando também e tentando trazer produtos de qualidade pra colocarmos na loja. Viajando com toledo.com.br. Um pouco de Minas aí na sua casa. Nós temos os doces mais tradicionais do nosso estado. Nós temos também cachaças variadas e de muita qualidade. Além de jeans, bonés e muito mais. Então, entre na nossa loja e use o cupom VIAÇÃO10 e tenha 10% de desconto em todos os produtos. Entre em nosso site e boas compras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho